Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra, Underworlds Techniques. Hoje eu venho aqui passar uma dica muito legal. Gostaria que você tocasse a pentatônica menor com sétima dessa forma. Veja lá, casa 10 é menor. Note que eu faço apenas um pull-off e já ligo. Certo? E você terá que aumentar a velocidade. Olha lá. Certo? Depois que você pegar essa manha, gostaria que você intercalasse aqui na casa número 14, na nota Lá. Deixa lá, vou tocar lento. Agora vamos elevar a velocidade. Aqui você já pode começar a fazer uma brincadeira com algumas divisões rítmicas. É isso aí, Gustavo Guerra, Underworlds Techniques. E aí, vamos lá. Obrigado.